Aqui então, né, o inverso não é verdadeiro, mas esse sentido aqui é verdadeiro. Uma documentação ruim, ela vai gerar um resultado ruim, né? Se eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, não vai sair algo legal, né? Não vai sair algo legal, tá? Então, se eu não tenho uma especificação, aí quando eu falo pra uma documentação, entenda ou uma história de usuário, ou um portótipo de tela, enfim, o template de artefato é o de menos, o importante é a gente pegar os princípios que a gente tem que estar ligado. Se é caso de uso, se é história de usuário, tanto faz, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí tem aquela coisa, o nosso analista acha que a gente é preguiçoso, não quer ler, mas a gente não lê porque o documento é um documento que realmente é muito cansativo. Então a gente tem que achar um equilíbrio, né? Outra coisa, a gente tem que ter um padrão de escrita, porque às vezes a gente acaba escrevendo uma frase, ele leia, ele entende uma coisa, aí eu leio e eu entendo outra coisa. Então fica muito confuso, né? Outro ponto, redundância. Pô, eu tenho quatro artefatos e esses quatro, esses quatro, tem lá o portótipo de tela, uma história de usuário, um plano de teste e tal, tem uma regra de negócio que tá em três dos quatro. Aí lá na frente, se eu tenho uma mudança nessa regra, eu tenho que mudar em três docs, aquilo não faz muito sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. É isso, a questão de documentação ruim e ótima, ela tá muito ligada ao valor da entrega depois, né? Então, se eu entreguei software e ele funcionou, eu não, muitas vezes eu não questiono a documentação. Só que, e muitas vezes quando dá errado, ah não, mas é porque não foi bem documentado, porque essa regra não tava clara, tem... Então os dois lados é meio que... Espera aí, cara, mas sempre dá pra melhorar. E esses aspectos de evitar a redundância, né? Se a gente usar, cara, são as regras pra desenvolver software, né? Como é que é o... You ain't when I need it, né? O IAGNI, tem o DRI, Don't repeat yourself. Então as mesmas regras que a gente pode usar pra... Pra na hora de escrever software, elas funcionam na hora de escrever a documentação que representa esse software. Então eu não preciso ter a informação replicada em cinco lugares diferentes pra que não tenha erro, pra que as pessoas achem aquela informação. Na real eu tô ferrado se eu tiver isso, porque toda vez que eu mudar de ideia, ou que eu tiver uma nova reflexão, isso vai me exigir um esforço tremendo. E a menos que vocês usem um software que cheguei a representar durante um tempo de gestão de requisitos, que o bicho ligava pedaços de texto entre requisitos diferentes pra fazer matriz de rastreabilidade, que era animal fazer aquilo, inútil se tu tiver cuidando desses princípios, de não se repetir, de conseguir ter uma linha de evolução em relação ao que tá trabalhando, vai ser excelente. A documentação ótima, ela tá diretamente ligada ao ponto que eu tenho de multidisciplinaridade envolvida nessa documentação. se só eu faço a documentação, é muito tranquilo dizer que ela vai ser uma documentação ruim, porque ela só tem uma linha de pensamento. Se eu sou o cara daquele momento de negócio, e eu não trago alguém técnico pra conversar comigo, eu sou incompleto. Não, mas eu tenho 20 anos de experiência na área, tem garçom com 30. E nem por isso ele, de repente, consegue entregar um bom serviço, porque ele precisa de outros caras pra apoiar ele. Depois a gente vai falar de garçom. Mas aqui o ponto principal é a gente ter essa clareza aqui. Pra ter uma documentação boa, ela precisa de colaboração, e o analista de negócio, quem estiver fazendo o papel de análise de negócio, achar que é suficiente ele tocar o processo, ele vai perder. Ele tem que funcionar como um facilitador, ele tem que funcionar como alguém que vai estar buscando as informações. E ele é chato. E a gente tem que ajudar ele, nesse sentido. Às vezes, aos 5 minutos teus, pra um sucesso de 2 anos na frente, entendeu? Mas é aquela coisa, daqui a pouco, ele é chato, porque ele te interrompe num momento que pra ti é inoportuno. Então conduza ele pro melhor momento. Cara, não fala comigo às 10 horas da manhã, mano. Vamos marcar 1 hora da tarde, quando a gente volta do almoço. Vamos almoçar, se tu quer conversar comigo sobre isso. Vem aqui na diária, quando tiver almoçada, eu te digo o que tu quer saber. Mas não me interrompe, quando dizem, nas horárias, que eu sou mais produtivo. Já aconteceu, eu tô aqui em 4 horas da tarde, e falo, perfeito, vou começar a trabalhar. Aí me chamam pra conversar. Aí saio aqui e vou lá. Então, tipo, mas se eu não deixar claro pras pessoas que, meu, das 4 às 6 da tarde, é o meu flow, entendeu? É onde eu começo a ligar a turbininha ali pra trabalhar e tal. Pô, me deixa quieto nesse período. Porque ali eu sou produtivo. Então, a gente tem que estar ligado nisso. E a outra coisa da documentação é, ela não é sniper. Não existe documentação feita numa vez. A documentação, ela evolui junto com o problema. Então, se a gente não tiver essa consciência, e achar que, não, não, amanhã, sexta-feira, das 4 às 6, que é o meu momento de fluxo, eu vou lá e sento, escrevo, e segunda-feira a galera começa a trabalhar. Impossível. Tu não conversou com nenhum cliente, nenhum colega. Ninguém é envolvido com... A própria pessoa que vai executar a tarefa na segunda-feira, tu já sabe o que vai ser. Tu não conversou com ela, tu não perdeu. Tu não precisa nem tentar. Entendeu? Então, a coisa da documentação, na real, o artefato, o fim dela, é o menos importante. É a jornada... O processo, né? A jornada dela que é o relevante do negócio. Isso que a gente tem que estar ligado, entendeu? Ah, não, mas o processo é rápido, eles acham lá o defeito no helpdesk, abre o chamado, o time executa, faz o depósito e faz a produção. Se esse processo é rico mesmo, que a documentação não seja rica, aconteceu uma troca, um engajamento. Agora, se tu gera uma documentação super top, sozinho, e entrega para os caras, não vai lá. Não vai lá. Isso aí, documentação rica, vai ser isso.